Menina amanhã de manhã Menina não tem saída de cima de bando ou de lado Menina olhe pra frente, menina todo cuidado Não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima de bando ou de lado Menina olhe pra frente, menina todo cuidado Não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção de manhã Menina amanhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil com Tom Zé Um Tom Zé de 1972 A música Menina amanhã de manhã Né? Uma coisa ali puxada meio no sambinha Com sotaque de tropicalha e música urbana O grande Tom Zé Menina amanhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Né? Na hora ninguém escapa, debaixo da cama Ninguém se esconde, a felicidade vai Tá querendo dizer o quê? O quê? Não pode mais dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens Sem que isso queira dizer alguma coisa Além da felicidade vai desabar sobre os homens E se não for amanhã de manhã E se for depois de amanhã Bom, que seja Em algum momento vai Em algum momento vai Fiquem certos disso Né? E estaremos lutando pela felicidade E saudando a felicidade Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre em Rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Boa noite, Bob Furruinha Boa noite Boa noite, Valeu Bem Boa noite Aqui Sim, vamos falar de crescimento Falando um monte de coisa Hoje eu recebi uma mensagem mal criada De um babaca aí Dizendo assim Se eu estava infeliz com o crescimento Eu? Infeliz com o crescimento? Por que eu estaria infeliz com o crescimento? Agora, se você quiser saber o que vai acontecer As circunstâncias disso Aí nós vamos conversar Aliás, minha coluna Folha amanhã é sobre isso Opa! Né? Inclusive Ali em Paraisópolis Tem um pai Dois pais Dez mães Cem Duzentas Mães Mil mães Pais Que depois dessa informação Foram abrir a geladeira Abriram a geladeira E disseram Bob Furruinha Finalmente o crescimento chegou Né? Vou dar esse iogurte aqui pra criança Não vamos falar disso Fica calmo Eu quero falar de uma outra coisa agora Importante Eu tenho tratado muito E farei sempre É uma missão civilizatória Porque a sociedade que eu tenho aqui E que eu quero Que é a sociedade democrática Né? Que é a economia de mercado Para todo mundo Que é o triunfo da justiça Da decência Né? Hoje nós estamos aí com sinais De que a brutalidade vai se espalhando Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo Decretou a prisão de um empresário Que atuou Que atirou Num homem já rendido É o proprietário Ele é a propriedade De uma farmácia João Henrique Stakowiak De 38 anos Ele é um caque Hum? Essa categoria Fantástica Que cresceu enormemente no Brasil Né? É... Caçadores Atiradores É... É... Colecionadores Né? E eu costumo brincar Que é... Que muitos Parece que são caçadores de gente Porque se são feita A praga de javalis Que há em algumas culturas Hum? É... Caçam o que? Exatamente Bom, esse senhor Foi vítima de uma tentativa de assalto E claro, isso é muito ruim Foi vítima de uma tentativa de assalto E as pessoas que assaltam Precisam ser punidas Não tenho dúvida Hum? Quem tentou assaltá-lo Foi o Sidney Fernandes E ele fugiu Com o relógio do empresário Mas foi perseguido Um policial civil foi alertado E... Deu flagrante no cara Na verdade Deu ordem pra parar Tudo indica Ele não parou E a pessoa levou um tiro na perna E portanto Estava rendida no chão Com uma arma fake Uma arma de mentira Mas não interessa Certamente O cara deu relógio Imaginando que a arma fosse de verdade Digo, não interessa ali No calor das coisas Depois interessa Bom, esse sujeito Estava rendido no chão Esse caso é exemplar Esse caso é exemplar Porque vejam Eu não estou dizendo Que aquele que foi assaltado Não seja vítima Claro que é Só que ele saiu perseguindo O bandido No assaltante O policial já havia Atirado no assaltante O assaltante Já estava no chão Rendido E ele não teve dúvida Pegou a sua arma De caque E atirou no cara No chão Já rendido É... Como é que isso explica? Isso? Violenta emoção? Não Se espalhou a noção De que Você pode e deve Fazer justiça Com as próprias mãos Porque nesse país Ninguém faz nada É um país de bandidos Em que ninguém é preso Em que não sei o que O que é mentira Absoluta O Brasil é um dos países Que mais prendem No mundo Nós temos mais de 700 mil homens Encarcerados Homens Humanos Encarcerados Indivíduos Encarcerados Saibam que 40% Deles Estão lá Sem condenação Em definitivo E uma parcela gigantesca Inclusive em razão De pequenos delitos Que poderiam ter Outro tipo de sanção Que não fosse Encarceramento Que por sua vez Fortalece os partidos Do crime Que por sua vez E dentro das cadeias Acabam comandando Quadrilhas aqui fora Não é verdade Que o país não prende Prende demais Prende demais E aqui Quando o sujeito Vê aquele Que o assaltou Já rendido Com um tiro na perna E chega E dá um tiro Por cima Aí obviamente Não é mais reação Não é mais É legítima defesa Aí a tentativa De homicídio O homem não morreu Mas ele fala Que atirou Em legítima defesa Pois estaria com medo De o assaltante Ainda estar armado Ele estava O assaltante Já sob a mira De um policial Não, isso aqui É esse espírito Pega-paca-paca Que se espalhou No país E atenção Os acontecimentos Estão se multiplicando E isso está Apenas no começo Acreditem A depender Do que aconteça Com o Brasil No futuro Vocês podem esperar Que nós teremos Coisas muito 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 graves Acontecendo Muito graves No distrito federal Um candidato Do PTB Teve lá Um desentendimento Com o garçom De uma churrascaria Foi lá Deu um tiro Na cara Do sujeito CAC também Ah, agora CAC Virou sinônimo De bandido Não É que não tem Mais regra Qualquer um Pode alegar CAC Não tem controle De nada Absolutamente De nada E se espalha Essa cultura O Brasil Já era um país Notavelmente Violento E está se espalhando Essa cultura Do tira a arma Da cintura E resolva E aí vem As mistificações Eu vou insistir Nesse aspecto O Bolsonaro Tem dito Não caiu A violência Depois da expansão Brutal Das armas Caiu Mas não por isso Porque os eventos Com armas De fogo De mão Cresceram O que dá Uma dimensão Da brutalidade Desse troço Caiu O número Total De crimes E os eventos Com arma De mão Cresceram Não é? Vejam Esse é um caso Em que é muito fácil Falar assim É autodefesa Não, não é Teria sido Se na hora Ele tivesse reagido O que no geral Se recomenda Que não se faça Porque fosse a arma De verdade E as coisas Poderiam ter Um destino trágico Um desfecho trágico Mas depois Não é mais Depois não é mais Depois ele se arvora Em papel De juiz E executor Sendo que não há Pena de morte No Brasil Não adianta Eu vou combater Isso sempre Sempre Não é Resposta Essa Ao contrário Está Está ficando A cada dia Mais evidente Que isso não é Resposta O que isso está fazendo É espalhar Brutalidade Daqui a pouco Vocês vão ver Em seguida Aí meninos Acho que vocês já estão Com o negócio Do Rio Grande do Sul Está aí Se não Procure Tem um diálogo Dos policiais Que deram sumiço Naquele garoto Lembra? Foi jogado No açude Depois Está aí No G1 Achem aí Que nós vamos ver Daqui a pouquinho A Secretaria de Educação De Goiás Vai apurar o caso Dos alunos Que foram filmados Marchando com réplicas De armas na mão Em uma escola Da cidade De Padre Bernardo Quem está acompanhando Pela internet Está vendo ali O filme Criancinhas Sei lá Sete Oito anos Com réplicas De armas Na mão Há um homem Dando instruções Como acontece Dentro dos quartéis O colégio Teria cedido espaço Para a chamada Guarda Mirim Há mais ou menos Seis meses aconteceu A prefeitura disse Que não foi avisada E repudiou o ato A gente separou o vídeo Que vocês estão vendo aí Quem está ouvindo Só pelo rádio Depois procura na internet Os miasmas Da cultura Da violência Que já é um despropósito No Brasil Estão se espalhando Essa loucura Esse delírio armado Que nada tem a ver Com autodefesa Insista-se mais uma vez O que você tem É o incentivo E o convite A violência generalizada E insisto Nós estamos apenas No começo Desse desastre Apenas no começo Vai piorar muito E isso tem incentivado Evidentemente As polícias Policiais A fazer justiça Com as próprias mãos E que justiça Não é São crimes Pavorosos Geralmente Contra pessoas Vulneráveis Quando não Pisa no pescoço Joga no açude Ah Todos os policiais Fazem isso Não Se 0,1% Dos policiais Resolverem fazer isso Já temos Um desastre Monumental Porque afinal de contas Nós temos Mais de 500 mil Policiais militares Não é? Se 500 Decidirem Fazer isso O desastre Está consumado